O Filho dos Caras é um projeto que a gente começou há uns dois anos atrás fazendo shows pelo Brasil, mas era um projeto que além de nós três ainda contava com a Luciana Mello, irmã do Jair, e com o Maxi Castro, que é meu irmão. E eram shows separados, eram temporadas assim, o Jair fazia um show, o Léo fazia um show, eu fazia um show, o Max fazia um show, o Luciano fazia um show. Quando acabou essa turnê, a gente teve a vontade e a ideia de juntar os três, nós três num espetáculo só, e fazer um show, fazer um grande espetáculo com isso, aí fizemos já em Salvador, no Teatro Castro Alves, que foi maravilhoso, fizemos em Ilha Bela, fizemos no Rio de Janeiro, e agora estamos fazendo em São Paulo, depois seguimos para Porto Alegre, as pessoas têm se encantado com essa energia, com essa coisa bacana, né, de a gente juntar num show só, né, o Jair Rodrigues, o Tim Maia e o Simonal. E pra gente também, que a gente quer amigo, é muito gostoso que a gente se reúne no palco, né, e não fica uma coisa de um show, um dia é um show de um, outro dia é um show de outro, não, a brincadeira tá todo mundo junto no palco, e claro, mostrando seu trabalho, mas também tendo esses encontros no palco. Na verdade, um repertório, um repertório ainda não escolhemos, estamos sempre na situação do mutante, é isso porque cada lugar tem uma certa, tem um certo charme, aí de repente aquela canção, pelo menos eu sinto isso, gostaria dessa em vez daquela, então isso é legal, e como a gente... Muito livre, né? É, e a gente toca isso tudo desde criança, fica suave. Esse show, como eles já disseram aqui, tem essa coisa da alegria, né, da festa, que pautou a carreira, as carreiras de Jair Rodrigues, Simonal, Tim Maia, e pauta nossas carreiras também, essa coisa da alegria, da festa, da energia. Então, as pessoas podem esperar muita energia, muita emoção, muita música conhecida. Meu pai teve uma influência muito grande na minha carreira e na minha vida, né, porque não só o legado musical que ele deixou, assim também como Tim Maia e Simonal, Jair Rodrigues deixou também pra mim um legado de humildade, de alegria, de vontade de viver, então isso influencia, obviamente, o jeito como eu encaro a música, como eu encaro a vida. De toda a riqueza musical que a família nos dá de presente, anda e vira, rola um som super maneiro. E o Simoninha, que é esse master da gentileza e do amor e do carinho. E é isso, eu sou grato por poder fazer parte dessa história musical humildemente, de ser filho do Sr. Sebastian Rodrigues Maia, entregador de marmita e que virou um dos maiores cantores do país, e pra mim é um orgulho poder celebrar num momento legal, com pessoas muito legais que enriquecem e nobrecem a arte, né, então eu fico feliz, tô feliz. Eu acho que eles falaram muito bem, né, eu acho que o recado tá dito. Eu acho que além de aprender com meu pai, né, com o dia a dia, né, com a intimidade, entendendo e vendo a relação dele com a música, que eu acho que isso é a maior lição que eu tive, eu também aprendo e aprendi muito com os pais do Léo e do Jair, né, porque também são artistas que eu sempre admirei e, então, é, tive sempre, né, os momentos que a gente tava junto, eu tava ali aprendendo também. E aí, pessoal, sexta-feira agora, dia 4 de agosto, tem o quê? Teatro Bradesco, Filhos dos Caras. Às 21 horas, um show cheio de alegria, especialmente pra vocês. É isso aí.